Qual disciplina você vai escolher para a sua segunda fase na prova da UAB? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, eu sou o Vilaça Neto, coordenador do Estudar a Prova B, e todas as vezes que está próximo de acontecer inscrição na prova da UAB, nós recebemos centenas de mensagens perguntando E aí, qual é a melhor segunda fase? Qual é a disciplina que eu escolho para fazer a minha prova de segunda fase, a prova prática profissional? Vamos lá. Primeiro, só explicando de forma rápida para quem não está entendendo direito isso, nós sabemos que a prova da UAB é composta por duas fases. A primeira fase, nós temos ali 17 disciplinas em 80 questões de múltipla escolha. Para você escolher A, B, C ou D. Mas quando você passa nessa primeira fase acertando metade dessas questões, ou seja, quando você acerta 40 questões, você vai para a sua segunda fase. E nessa segunda fase, você tem que escolher uma disciplina específica. E toda a sua prova vai ser baseada unicamente nessa disciplina que você escolheu. Portanto, é muito importante que você faça uma boa escolha. Tem muito candidato que perde na segunda fase da prova da UAB porque escolheu a disciplina da forma errada. Então, nós vamos passar nesse vídeo algumas dicas, alguns macetes, algumas estratégias de como você vai fazer para escolher essa disciplina específica da sua prova prática profissional. Mas vamos lá. Essa prova prática profissional, se você ainda não sabe, ela tem uma peça prática, ou seja, você vai ir redigir ali, não, você vai escrever mesmo na caneta no dia da prova, uma peça como se advogado fosse daquela matéria da disciplina que você escolher e você vai responder mais quatro questões abertas. Dessa vez não é de marcar X, você tem que ir lá realmente escrever fundamentando qual é a resposta, qual o artigo que embasa aquela resposta que você está colocando na sua questão. Então, vamos lá. Você vai ter essa prova unicamente baseada em uma disciplina. E quais são as possibilidades? Quais são as disciplinas que você pode escolher? Vamos lá. Vou colocar aqui na tela também para vocês. Direito Penal, Direito Administrativo, Direito do Trabalho, Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Tributário e tem mais uma outra, Direito Empresarial. Então, são sete disciplinas que você tem para escolher. Você vai escolher uma dessas sete disciplinas. Quando é que você escolhe? Já no ato da inscrição. Não é assim, ah, vou fazer a prova da primeira fase, depois que eu passar na primeira fase é que eu vou me preocupar com qual vai ser a minha disciplina de segunda. Não! Quando você vai fazer a sua inscrição para a prova, já lá no comecinho, logo após o edital, você já tem que escolher essa disciplina. Quando você entrar no site da FGV para fazer a sua inscrição na prova, você vai colocar todos os seus dados pessoais, endereço, e indicar qual é a disciplina de segunda fase. E é nesse momento que os alunos dizem, e agora? Como é que eu vou fazer essa escolha? Então, nós temos aqui algumas dicas para vocês e nós queremos que vocês entendam a necessidade de avaliar três critérios para essa escolha. Se você for se basear, e tem muita gente que faz isso, unicamente, ah, Vilaça, qual é a disciplina que mais aprova? Você vai, muitas vezes, ser induzido ao erro. Você pode escolher a disciplina que mais aprova na segunda fase, eu vou falar já já a relação dessas disciplinas por ordem, da que mais aprova, da que menos aprova. você pode escolher, mas não se dá bem e terminar perdendo, e terminar reprovando, tá? Não é o critério da que mais aprova ou da que menos aprova que nós vamos indicar para você seguir. Serão outros três critérios que eu vou dizer já já. Mas vamos lá. No último relatório do exame de ordem em números, ele mostrou lá uma ordem de aproveitamento das disciplinas da segunda fase. Então, eu vou falar da primeira para a última. Quais são as disciplinas com melhor e pior aproveitamento no exame de ordem até esse último relatório, que foi o quarto relatório do exame de ordem em números, o volume 4. Veja só. Então, da que mais aprova, para que menos aprova na segunda fase. Direito constitucional, direito civil, direito tributário, direito administrativo, direito do trabalho, direito penal e direito empresarial. Aí você vai dizer, ah, Vila, se a prova é constitucional, eu vou fazer constitucional. Não necessariamente, tá? Isso aqui é um dado que ele vai retratar como está sendo o desempenho na prova de todos os alunos. Mas você não é todos os alunos, né? Já disse a sua mãe, você não é todo mundo. Então, você tem que saber, no seu caso, quais são os critérios. Então, nós indicamos aqui, quando o aluno vem falar conosco, três critérios específicos. O primeiro critério é o critério da afinidade. Você vai ter que olhar para essas sete disciplinas e dizer, com qual delas ou quais delas eu mais tenho afinidade? Qual é a disciplina que eu já tive aí um bom conhecimento desde a época da faculdade? Eu já gostava muito de direito do trabalho? Ok. Já é um ponto que você vai dar para essa disciplina. Ah, eu já gostava muito de direito penal, eu já gostava muito de direito constitucional. porque vamos supor que você se baseie unicamente nesse critério de aprovação. Você vai dizer, ah, direito constitucional é a que tem melhor aproveitamento. Então, eu vou escolher direito constitucional. Mas você odiava na faculdade essa matéria. Como é que você vai estudar para uma prova que só vai cair uma disciplina, sendo que essa disciplina você odeia? E você diz, não, mas é a que mais aprova. Certo, mas é a que mais aprova com quem acerta as questões. Como é que você vai acertar as questões de uma disciplina que você não tem a menor afinidade? Que você não gosta de jeito nenhum? Que você não teve nenhum tipo de contato? Então, esse critério do simplesmente se basear no número de aprovados de uma disciplina na segunda fase não é o melhor critério. Então, você tem afinidade com qual disciplina? Então, você vai fazer o seguinte. Vou mostrar, vou pedir para que o pessoal coloque na edição um quadrozinho. E você vai fazer um quadro com quatro colunas. Certo? Na primeira coluna, você vai colocar o nome da disciplina. Então, são sete disciplinas. Vamos lá? Direito Penal, Constitucional, Civil, Tributário, Administrativo, Trabalho e Empresarial. Então, você vai colocar em cada uma das linhas uma dessas disciplinas. Na segunda coluna, você vai colocar lá afinidade. Naquela disciplina que você tiver afinidade, quer dizer, eu já estudava, eu gostava de estudar, eu gosto de estudar, eu gostei de estudar para a primeira fase. Eu, no caso, você tem que escolher antes de fazer a primeira fase. Então, eu estou gostando de ter contato com essa matéria. Você vai colocar um x ali e vai valer um ponto. Cada x desse na coluna de afinidade. Tá certo? Agora, qual é a outra coluna? É a coluna da experiência. É a coluna do contato que você teve com essa matéria na prática. Então, vamos supor que você fez estágio na área criminal, em algum fórum, em algum escritório da democracia. Nesse caso, você teve contato com aquela disciplina, principalmente na parte prática. Provavelmente, você ou redigiu ou leu peças prático-profissionais daquela disciplina. Então, esse contato que você teve, ele te ajudará na hora da sua prova. Se você fez estágio em alguma vara, que teve muito contato com direito civil, você pode ali marcar que você tem experiência naquela área. Agora, ah, eu fiz um estágio de 15 dias, de um mês, em uma vara de trabalho. Bom, não é uma experiência que lhe gabarite, que lhe confia ali, uma segurança para você dizer que realmente teve contato com aquela disciplina. Mas se você, ó, eu passei assim pelo menos um semestre da minha faculdade, um ano, um ano e meio, dois anos, estagiando com determinada matéria. Então, você vai marcar ali qual é aquela matéria correspondente a essa sua experiência. Direito tributário, direito administrativo, direito do trabalho, direito penal, direito civil, direito constitucional. Enfim, você teve experiência com alguma dessas matérias, mas aqui tenha muito cuidado, tá? Tenha muito cuidado. Por quê? E eu falo isso por experiência própria. Eu passei mais de dois anos estagiando em um escritório de advocacia criminal. Obviamente, a matéria que eu escolhi para a minha segunda fase foi direito penal. Mas, quando nós estamos ali na prática, no dia a dia, nós começamos a criar alguns vícios nas nossas peças. E não são vícios de erro, não, tá? Vícios de forma, de estratégia, de defesa, de como você vai colocar, a arguição de preliminar ou não, se você vai colocar agora ou vai colocar lá na frente, porque existem algumas estratégias que, na prática, você faz diferente daquilo que a gente aprende na teoria. Então, tenha cuidado para, se você tiver essa experiência, não levar esses vícios para a sua prova, porque você pode terminar se prejudicando. Então, se você se acha ou acha que tem aí muita experiência, ah, não vou nem estudar a parte de peça porque eu já me garanto, pelo amor de Deus. Estude, porque pode ser que você caia em casca de banana, você caia em pegadinha e você traga os vícios que você já tem da prática para o momento da sua prova. E isso vai te tirar ponto. Então, é válido, é muito bom quando você já tem experiência, porque você já tem noção de todo o processo, você já sabe mais ou menos ali como formatar todas as peças. Vai ajudar bastante. Mas sempre pegue auxílio de um curso para que você tenha toda a orientação de como é que a FGV quer que você faça aquela peça. Tá bom? Então, a coluna aí seria a coluna da experiência, seria a coluna da experiência. E a terceira e última coluna seria a coluna da pretensão. Você pretende atuar em alguma área específica e ela é meio que um complemento das duas primeiras. Porque eu tenho certeza que se você não gosta ou não gostava de, exemplo, direito empresarial, nunca gostou de estudar e nada, se você não teve nenhum tipo de experiência com essa matéria, você não vai querer trabalhar com ela no futuro. Como é que você vai querer trabalhar com matéria? Você não gosta e você nunca teve experiência. Então, essa última coluna seria a coluna aí da pretensão. Você pretende trabalhar, pretende ser um advogado criminalista? Então, provavelmente você já teve contato, bom contato com a matéria na faculdade. Você já teve ou não necessariamente experiência com essa matéria estagiando em escritório, em alguma vara criminal, frequentando audiências criminais, tribunal do júri, alguma coisa nesse sentido. Caso você tenha essa pretensão, essa última coluna é onde você vai marcar, o seu xizinho lá, dizendo que você tem pretensão de atuar nessa área. Então, ao final dessa análise, você vai ver qual foi a disciplina que mais pontuou. E essa é a disciplina que nós recomendamos que você faça a sua segunda fase. Porque tem gente que fala assim, ah, eu vou fazer trabalho porque meu amigo fez trabalho e passou, certo? Mas o seu amigo podia gostar de trabalho, podia ter afinidade de trabalho, podia ter estagiado em vara de trabalho e ele tinha muito mais identificação e motivos para fazer a segunda fase de trabalho. Ah, não, eu vou fazer inconstitucional porque dois, três amigos da minha sala fizeram, disseram que era fácil e passaram. Mas se você não gosta da matéria, não adianta. Gente, é o seguinte, quando terminar a sua primeira fase, você vai ter que focar exclusivamente em uma única disciplina. Então, imagina só você passar um mês e meio a dois estudando uma disciplina que você não gosta, que você não quer, que você não tenha a menor afinidade. Vai ser desgastante, você não vai conseguir evoluir nos seus estudos e aí você vai ficar, poxa, eu escolhi a disciplina errada. Não escolha a disciplina errada. Não escolha baseada em achismos ou baseada só em porque essa prova mais ou essa prova menos, tá? Eu tenho certeza que se você escolher aquela disciplina que você tem afinidade, você teve experiência, você pretende trabalhar com ela porque, consequentemente, você já tem ali um certo relacionamento, uma certa aptidão com aquele conteúdo que vai ser da disciplina escolhida, as suas chances de aprovação serão muito altas. Portanto, analise de forma criteriosa. Não vá no mamãe mandou escolher essa daqui, não. Existem, sim, critérios objetivos que podem ser analisados. Além disso, para você descobrir a sua afinidade ou não, não é só eu gostava da disciplina. Não, quando você está estudando, você consegue realmente se identificar com aquela matéria, quando você vai resolver questões, você acerta mais questões do que erra, todos esses critérios devem ser levados em consideração. Portanto, o que eu quero agora é que você faça, é, crie essa sua planilhazinha aí, seja no computador, seja numa folha, e faça a sua análise, faça a marcação e veja qual disciplina foi a que você teve mais aptidão e que teve mais pontos nesses critérios que nós colocamos. Ah, Avilácio, se duas empataram, eu tenho certeza que no fundo, ali do seu coraçãozinho, você tem uma preferência por alguma dessas disciplinas, então vá por isso. Ah, Avilácio, mas mesmo assim, eu não sei. Ok, aí se tudo empatou, se você tem amor por duas, três disciplinas e de forma igual, aí você pode utilizar aquele critério do aproveitamento, né? Como eu falei, deixa eu só repetir aqui, por ordem, aproveitamento constitucional, civil, tributário, administrativo, trabalho penal e empresarial. Tá bom? Mas faça essa escolha da forma certa, porque eu quero que você passe de vez na sua prova da UAB sem precisar ir pra repescagem. Tá certo? A repescagem, pra quem não sabe, é quando você perde na prova de segunda fase, ao invés de você ter que voltar pra primeira fase pra fazer tudo de novo, você tem mais uma chance, é como se fosse uma nova vida ali nesse joguinho da prova da UAB. Você faz a primeira fase, passou, vai fazer a segunda, se você perder nessa sua segunda fase, você tem mais uma chance de fazê-la sem precisar passar pela primeira. Aí você faz de novo a segunda fase, aí agora se você perder, já era, tem que voltar pra primeira. Tá bom? Mas ó, se ficou alguma dúvida, se você quer que a gente continue te ajudando, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo. E pra que a gente continue gravando muito vídeo de qualidade, de conteúdo, pra você que tá se preparando pra UAB ou é estudante de Direito, curta esse nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com todos os seus amigos. Tá bom? Muito sucesso na sua prova e até o próximo vídeo. Forte abraço!